Olá pessoal, bora para a segunda questão dessa prova feita pelo Instituto Mais. As outras estão aqui na playlist. Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhuma questão ativando as notificações. Todas essas questões também estão lá no site do Matemadicas, que tem muito conteúdo legal. Vou deixar a questão na tela, que inclusive o enunciado dela está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você pausa o vídeo, tenta resolver e aí depois você acompanha a resolução aqui comigo, certo? A primeira questão dessa prova foi muito legal, bem trabalhosa, mas vale a pena para você treinar agilidade nas contas na parte de Matemática Básica. Fechou? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Outra questão de geometria, né? O Instituto Mais também gosta bastante de geometria. E as questões, como eu disse para você, elas são trabalhosas nas contas. Então, se você não tem habilidade com as contas, pode ser que você não consiga resolver. Tem até o raciocínio de como fazer, mas se as contas se enroscarem aí, já vai dar ruim. Olha o tamanho do enunciado dessa questão. Bem curtinho, né? Mas não é porque ele é curtinho, porque ele é mais fácil. Geralmente, os enunciados pequenos são difíceis, porque tem pouco dado para dar para a gente. Fechou? Mas, mesmo assim, ou difícil ou fácil, estou aqui para te ajudar. E bora resolver, que você vai ver que é bem tranquilo, tá? Passo a passo, lentamente, a gente vai conseguindo resolver. Com o tempo, você vai ganhando agilidade. Agora, não é o momento de você resolver com rapidez. Agora, você tem que ganhar agilidade e resolver para rimar, né? Com qualidade, certo? Então, bora lá. Instituto Mais 2018. Dado um triângulo equilátero de área 4, raiz de 3 centímetros quadrados, a medida de seu lado em centímetros é de... Bom, vamos desenhar esse triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados iguais, mais ou menos assim. Está meio tortinho, mas é essa a ideia. Vou até desenhar maior, porque a gente vai fazer algumas anotações nele, para você entender com facilidade. Então, mais ou menos assim, já que tem espaço, vamos usar esse espaço. Está aqui. E ele quer o seguinte, ó. Um triângulo equilátero de área 4, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a área desse cara é 4, raiz de 3 centímetros quadrados. A medida de seu lado, então, esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado, em centímetros é de... Bom, a gente não tem muito dado e a área de um triângulo, a área do triângulo é o seguinte. A área de um triângulo é a base vezes a altura, dividido por 2. A base nesse cara aqui é L. Então, a altura nesse cara aqui, vamos desenhar a altura. É isso aqui. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui é a altura, dividido por 2. Mas como é que a gente vai achar... E isso aqui, ele disse, né? Vale 4, raiz de 3. Se a gente não tem nem L, que é a pergunta do problema, e nem H, a gente não vai conseguir descobrir L. A gente tem que arrumar um jeito de descobrir isso aqui. A altura em um triângulo equilátero é uma fórmula pronta que você tem que levar quando você vai resolver, geralmente em pré-vestibular que pede. A altura de um triângulo equilátero a gente encontra com essa fórmula aqui, H igual a L raiz de 3 sobre 2. Mas pode ser que você não lembrasse disso. Então, vamos resolver esse problema partindo do zero, partindo de um princípio que você não sabia essa fórmula aí. A gente tem aqui um triângulo retângulo, porque a gente tem... Está vendo? A gente tem um ângulo de 90 graus. Está aqui. Tem um triângulo retângulo aí. Então, a gente pode usar Pitágoras. Então, bora usar Pitágoras para a gente resolver. Pitágoras é como? É a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso aqui, vou desenhar o triângulo aqui em cima. Nesse caso, a hipotenusa vale L. Está a altura aqui, que vale H. E esse aqui embaixo é L sobre 2, que é esse pedacinho aqui. A hipotenusa é o maior lado, é esse L aqui. Então, vai ficar L ao quadrado. O cateto são os lados menores, ou esse, ou esse. Vamos pegar aí. Então, vai ficar L sobre 2 ao quadrado, mais o outro cateto, que é H. Então, vai ficar H. Certo? Vamos desenvolver isso. Então, vai ficar L ao quadrado, igual a... Esse 2 aí, na potência, é como se fosse uma distributiva. Ele vem para esse cara aqui, e ele vem para esse cara aqui. Então, vai ficar L ao quadrado, sobre 2 ao quadrado, mais H ao quadrado. Como a gente está em busca desse H aqui, para quê? Para a gente colocar ele aqui. Então, bora fazer isso. Então, vamos continuar desenvolvendo. Então, vai ficar L ao quadrado, igual a... L ao quadrado, sobre 4, mais H ao quadrado. Agora, a gente tem isso aqui. Vamos isolar a letra H. H está sozinho. Vamos deixar ele sozinho, perdão. Vamos só inverter tudo isso aí. Então, vai ficar L ao quadrado, sobre 4, mais H ao quadrado, igual a L ao quadrado. Agora, tudo que tem H de um lado, tudo que não tem do outro. Então, vai ficar H ao quadrado, igual a L ao quadrado. Esse cara que está desse lado positivo, vai passar do outro negativo. Então, vai ficar menos L ao quadrado, sobre 4. Vamos juntar esses dois caras aqui, fazendo MMC. Então, vai ficar H ao quadrado, igual a... MMC de 4 em 1, vai dar 4. 4 dividido por 1, vai dar 4. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4, vai dar 1. 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. O que sobrou para a gente? Sobrou aqui. Vou passar lá para cima. H ao quadrado, igual a... 4L menos L ao quadrado. O quadrado vai dar 3L ao quadrado, sobre 4. Esse quadrado aqui vai passar em forma de raiz. Então, bora fazer isso. Então, vai ficar H igual a... Raiz quadrada de tudo isso daí, que é 3L ao quadrado, sobre 4. A raiz quadrada tem uma propriedade que ela pode fazer uma distributiva, virando tudo raiz quadrada independente. Então, vai ficar assim, é H igual a... Raiz de 3 vezes raiz de L ao quadrado, dividido por raiz de 4. O que a gente fez? A gente pegou essa raiz aqui, essa raiz aqui, e passou para esse cara, para esse cara, para esse cara independente. Isso é uma propriedade da raiz. Fazendo isso, é só tirar as raízes independente. Então, vai ficar assim, H igual a... Raiz de 3 é raiz de 3, não tem raiz exata. Então, mantém ele aí. L ao quadrado, raiz de L ao quadrado, é só cortar esse cara aqui com esse cara aqui. Então, ficou L. Raiz de 4 vai dar 2. E aí, você organizando isso, vai ficar... A altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. E aí, se você não tivesse lembrado dessa fórmula, H igual a L raiz de 3 sobre 2, que eu disse inicialmente, que geralmente a gente, quando vai para o vestibular, a gente tem que saber ela, a gente acabou de deduzir. Bom, a gente agora precisa descobrir quanto vale esse L aqui. Que essa é a pergunta do problema. É esse L aqui que a gente está em busca. Então, bora lá. Como a área desse triângulo aí é o seguinte, que a gente descobriu, é isso aqui, L vezes H sobre 2 igual a 4 raiz de 3. Vamos passar esse 2 para cá, multiplicando em cruz. Então, vai ficar L vezes H igual a... Vou mudar de cor para ficar padrão aí. Então, vai ficar L vezes H igual a 2 vezes 4 raiz de 3. L vezes H é igual a 8 raiz de 3. Agora, quanto vale esse H? Esse H vale L raiz de 3, que está aqui embaixo. Então, vamos fazer isso substituindo. Então, L vezes H, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, esse H aqui é isso aqui, igual a 8 raiz de 3. Quanto vai ficar isso aqui? Vai ficar L vezes tudo isso aqui. Vai ficar L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 igual a 8 raiz de 3. Multiplicando em cruz aqui de novo, vai ficar L ao quadrado raiz de 3 igual a 2 vezes 8 raiz de 3. L ao quadrado. Esse raiz de 3 vai passar dividindo, porque ele está multiplicando. Então, vai ficar igual a 2 vezes 8. Já vamos fazer essa continha. 2 vezes 8, 16 raiz de 3. Esse raiz de 3 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar raiz de 3. Como tem raiz de 3 aqui em cima e aqui embaixo, a gente pode cortar essas duas raízes de 3. Então, corta, corta ou simplifica, sobra 1. Sobra 1. O que sobrou para a gente? L ao quadrado igual a 16 vezes 1 dividido por 1, que dá 16. Esse quadrado vai passar em forma de raiz, finalmente. Vamos passar para cá. L ao quadrado é L igual a raiz de 16 e raiz de 16 L igual a 4 centímetros. 4 centímetros era o que a gente queria, que é o lado desse triângulo aqui. Vou desenhar ele aqui novamente. Ficou até mais bonito do que no começo. Então, é esse L que a gente queria. Todos os lados são iguais. Todos os lados valem 4. Sabendo disso, que era a pergunta do problema, a gente vai lá e assinala a alternativa A, que é o gabarito da questão, que isso vale L. Finalmente. Uma questãozinha bem legal, um pouco trabalhosa. Caso você não soubesse dessa fórmula aqui, está vendo? Essa fórmula aqui é bem importante, mas se você não soube dessa fórmula aqui, o que você teria que fazer? Deduzir a fórmula como eu fiz com você. Agora, se você lembrou dessa fórmula, fica mais simples, a gente faz só a última parte dessa questão e consegue resolver. Então, como eu falei para você, as questões dessa banca, elas são bem trabalhosas. A gente trabalha bastante aí, a parte de continhas, de desenvolvimento, de lembrar de onde vêm as fórmulas, de tudo. Isso é importante, é de uma certa forma uma revisão. A matemática é sempre igual para todo mundo, mas aí como as perguntas mudam é a característica de banca para banca. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. e se você enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho. Se você se perdeu aí nessas passagens, nessa parte de geometria, dá uma olhada no meu curso, é só clicar nessa letra aí que tem bastante conteúdo legal. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!